Fala galera, aqui é o Breno Mariano e bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal Gente, é o seguinte, hoje a minha namorada dormiu aqui em casa Ela tá dormindo lá na sala, inclusive, e eu resolvi fazer uma trollagem com ela Na verdade não é bem uma trollagem Eu vou simplesmente desbloquear o celular dela enquanto ela tá dormindo Porque da última vez eu desbloqueei o celular dela porque eu tinha a senha E aí eu fiz um monte de coisa E aí ela trocou a senha, ela falou que eu só vou agora desbloquear o celular dela Quando ela estiver comigo pra ela ver o que eu tô fazendo Porque da última vez eu fiz um monte de coisa Mas tudo bem, hoje eu vou ali na sala Vou tentar desbloquear o celular dela com ela E vamos ver o que tem lá Mas antes de começar esse vídeo, deixa bastante like aí Se inscreve no canal se você não for inscrito Tem muito vídeo legal saindo pra vocês E esse mês de dezembro eu vou postar muito mais vídeo do que eu posto normalmente Então se você ainda não for inscrito, se inscreve no canal, demorou? Me mandem ideias de vídeo também Seja aqui nos comentários ou seja lá no meu Instagram Que tá aparecendo aí pra vocês É arroba Brener Mariano Lá eu troco bastante ideia com vocês e tudo mais Vocês me dão ideia, a gente conversa, vê se a ideia é legal e tudo mais Demorou? Porque aí eu vou continuar soltando muito vídeo pra vocês Demorou? Mas enfim, como eu disse, minha namorada dormiu aqui em casa E a gente não dormiu aqui no meu quarto, né? Como vocês podem ver, ela não tá quente Não reparem também a bagunça do meu cabelo Eu acabei de acordar Tô de pijama ainda, pra vocês terem uma ideia Mas enfim, se não vem ao caso, não reparem nisso A gente dormiu no sofá porque a gente viu um filme na televisão durante a noite Então eu vou lá na sala, vou mostrar pra vocês como que ela tá dormindo Olha ela aí, gente A gente dormiu aqui na sala pra assistir filme E eu acordei primeiro Ela tá dormindo até agora Ela vai me matar Porque eu tô mostrando ela dormir Tá, beleza Ela tá dormindo lá na sala, tá dormindo bonitinho Não acordou E o que eu tô pensando em fazer? O celular dela normalmente ela coloca debaixo do travesseiro Porque ela tem medo de ficar rolando E sem querer passar em cima do celular e quebrar Mas eu acho que isso vai dificultar um pouco a minha trollagem Por quê? Porque vai ser mais difícil pegar o celular dela estando embaixo da cabeça dela, né? Mas tudo bem, vamos tentar Tomara que ela não acorde pra dar tudo certo nessa trollagem Se tiver saindo essa trollagem é porque deu certo Então vamos lá comigo Tá, beleza Ela tá dormindo ainda Meu Deus do céu Tem que tomar cuidado Vamos lá, vamos lá Ai, meu Deus do céu O problema é que quando você mexe em alguém que tá dormindo A pessoa quase desperta Ela sempre mexe Eu tenho que ir mais devagar Tá, vamos lá Eu vou arredar esse travesseiro pra cá Porque aí fica mais fácil de eu colocar a mão aqui Ele deve estar aqui por baixo Em algum lugar Aí, sente Sente Meu Deus Peguei, peguei Consegui, consegui Beleza, galera Consegui o celular Mas agora eu tenho que desbloquear ele Mas espera Antes de tentar desbloquear com a digital dela Deixa eu ver se a senha que eu tinha ainda funciona Desbloqueou Mentira que desbloqueou Meu Deus Desbloqueou Sem precisar da digital dela Beleza, galera Desbloqueou Eu tô muito feliz Porque não precisou da digital dela Não precisou, simplesmente Isso é muito bom Porque agora eu posso mexer Sem preocupar Em acordar ela Sem querer, entendeu? Porque eu ia tentar Pô a digital dela Enquanto ela estivesse dormindo Só que Mano Ela falou que tinha trocado a senha Só que ela não trocou Então, tipo assim Ainda tô conseguindo desbloquear o celular dela Então Menos mal Agora vamos mexer Tá, a primeira coisa que eu vou fazer Quero zoar um pouquinho Nos stories dela Olha eu ali Uhul Vamos postar uns stories aqui Vamos mostrar que a gente tá gravando Eu gravei um bumerangue aqui Só pra zoar Vou postar Olha só Ela mexeu, galera Vou tirar uma foto dela também E vou postar no Instagram dela mesma Meu Deus Ela vai me matar Agora vamos entrar aqui no meu canal E vamos dar like nos meus vídeos, né? Porque isso é o mínimo Olha Pior que ela já deu like no meu vídeo Deixa eu ver esse Ela já deu like nesse também Meu Deus Ela já deu like nos meus vídeos todos Inclusive, galera Quem não deu like nos vídeos Não esquece de dar like aí, viu? Porque tem muita gente que esquece, ó Ela dá like em todos Então dá like também que vale a pena, hein? Tem muito vídeo bom que eu tô lançando pra vocês E esse mês de dezembro vai ter muito mais Então se você também não for inscrito no canal Já se inscreve aí Pra não perder nenhum vídeo daqui, demorou? Tá, então um like Ela já deu Agora vamos entrar no WhatsApp Aqui agora é onde eu quero ver o que tem, ó Temos eu aqui fixado no topo Temos decoração Que mandou mensagem agora Não sei porquê mandou foto Temos a mãe dela que mandou mensagem hoje De manhã Temos a família dela Tudo Enfim Vamos fazer o seguinte Temos aqui outra tia Ah, essa tia dela eu conheço Deixa eu mandar uma mensagem pra tia dela Oi Eu te amo Pronto, tá vendo? Tem que espalhar um pouco de amor nessa vida, né? Vamos vir aqui Duda Vamos vir aqui na Duda Vamos escrever Eu te amo E um coração Essa Duda eu sei que é prima dela Então não tem problema se eu mandar mensagem Não vou ficar mandando mensagem pra todo mundo Porque eu também não quero prejudicar ela, né? Mandar mensagem pra, por exemplo, pra quem não tem necessidade de mandar Então, e pra mim eu vou mandar Te amo demais Olha aqui A tia dela respondeu, ó Impossível Meu Deus Você Me ama A tia dela Mandei Oi, te amo A tia dela Impossível Como assim impossível? Tipo, eu acho que a tia dela tá pensando que ela quer alguma coisa Porque quando a pessoa manda do nada, tipo assim Oi, te amo Oi, beleza É porque quer alguma coisa Tem algum interesse envolvido aí A tia dela, eu tô conversando com ela agora Você me ama? Não Essa tia dela é muito brincalhona, tá, gente? Elas são muito amigas Amigas mesmo Tipo assim, ela é tia dela, só que elas são super amigas Olha aqui, ela falou O que você quer eu mandar? Brigadeiro Do nada, tipo assim O que você quer? Brigadeiro Ah, enfim Deixa ela aí um pouquinho Vamos fazer uma coisa agora Que eu acho que ela não vai gostar nada Que é ativar todos os alarmes Pra quem não sabe, ela tem muito alarme Muito mesmo Eu vou ativar simplesmente todos os alarmes dela Porque, véi Com certeza, do nada Durante a madrugada Esse celular vai tocar E muito Vai, tipo, tocar muito alarme Ela não vai entender nada, tipo assim Olha isso, véi Eu tô colocando todos os alarmes ativados Todos Todos, 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 todos Seis horas da manhã Temos aqui, ó De quatro horas da manhã, véi Quatro horas da manhã, véi Vamos fazer o seguinte Agora já são nove e cinquenta e três Eu vou colocar um alarme aqui, ó Às dez e meia também Porque aí provavelmente Ela já vai ter acordado E aí ela vai ver esse alarme ativo Dez e meia Dez e vinte e cinco Dez e vinte Dez e dez Olha A tia dela mandando mensagem Meu Deus do céu, véi Vamos ver o que ela mandou Olha isso Cadê o convite da Lívia? Como assim? Será que isso tem a ver com aquele negócio de decoração? Isso tá estranho, não tá? Convite da Lívia Negócio de decoração Não tô entendendo Sabe o que eu vou tentar fazer, galera? Provavelmente Depois desse vídeo Ela vai querer mudar a senha de novo Porque Eu coloquei a mesma senha e deu certo Então eu vou tentar cadastrar A minha digital Aqui no celular dela Que aí Mesmo se ela não mudar a senha Eu vou ter minha digital cadastrada E ela não vai saber Eu vou poder fazer a trolagem de bola de novo Vamos lá Vamos cadastrar aqui o meu dedo Agora as extremidades do dedo E agora olha isso Tadã Agora eu consigo Desbloquear o celular dela Com a minha digital Eu vou ficar aqui Porque tem menos luz E vocês conseguem ver direito, né? Vamos ver aqui O que ela tava fazendo O que é isso aqui? Surpresa mozão O que é isso? Comprar decoração Mandar fazer bolo e doces Deixar as coisas da festa No carro do pai dele Levar ele no shopping Pra assistir um filme Enquanto decora uma casa Agora eu descobri tudo Gente Isso aqui é uma surpresa Pro meu aniversário Pro meu aniversário Olha isso Véi Eu não devia estar vendo isso Eu não devia estar vendo isso Será que eu conto pra ela Que eu tô vendo isso? Que eu descobri que ela vai fazer Uma surpresa pra mim? Mano, eu tô me sentindo Muito mal agora, véi Eu acabei de estragar Uma surpresa que era pra mim Eu não tô acreditando Que eu tô fazendo isso Tá, enfim, véi Enfim Eu vou ter que devolver esse celular Eu tenho que devolver Eu acho que eu não devia ter feito isso Meu Deus, meu Deus Amor, amor 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 Bom dia Eu desbloqueei o seu celular Eu descobri que você vai fazer Uma surpresa pra mim De aniversário Nossa, véi Não, eu não tô acreditando Foi sem querer Eu não deixei você mexer Foi sem querer, amor Não, eu não tô acreditando Achei tão bonitinho Que você vai fazer uma surpresa De aniversário pra mim É verdade? Eu não vou fazer mais nada Não vou fazer mais nada Se é surpresa A gente não tem que descobrir Não tem que mexer no celular Não era pra ter mexido, meu bem Amor, desculpa Descobri Como que você desbloqueou? Ué, eu sei a senha Você lembra? Você falou que tinha mudado Mas você não mudou, não Trocar agora Que você fica mexendo nas coisas Amor, não precisa trocar a senha, não Você fica mexendo nas coisas da gente Da gente? Não Pega meu óculos ali Ô, meu amor É esse óculos aqui Oi, oi Com emoção ou sem emoção? Sem Um, dois Ô, caiu Tá quebrado, mas tá valendo Ai, meu bem Aqui, depois você vai ter que ver as coisas que eu fiz aí nele, tá? Não, você fez algo Não, calma, 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 calma Nossa, meu beijo Além de eu descobrir, né Que faz esse meu aniversário surpresa Muito obrigada Não vou fazer nada Eu amo a surpresa Eu amo a surpresa Não vai ter surpresa nenhuma Vai sim Bom, eu finge que eu não sei Eu finge que eu não descobri Pode ser? Não Ninguém precisa saber que eu sei Não Quem que tá dentro dessa surpresa, me conta Ninguém Quem que tá participando? Não vou contar, não Não vai ter mais Nossa, amor Você estraiu, eu não mandei você pegar meu celular, não Ah, não, velho Eu tô bolado agora Porque eu estraguei a própria Minha própria surpresa de aniversário Não, agora eu vou até abrir, sim Eu tô bolado, velho Estraguei minha própria surpresa de aniversário Quantas horas que é? Já tá tarde Já deve ser umas dez e pouca, já Tô com sono E eu tô triste Porque eu acabei de estragar o meu próprio aniversário Eu não mandei você pegar meu celular Ai, tá Mas enfim Depois você abre o celular e você vai ver o tanto de coisa que tem Inclusive no seu Instagram Enfim, enfim Deixa no ar Enfim, deixa no ar Galera, se você gostou deixa o like Se inscreve no canal Meu Instagram tá aparecendo aí embaixo pra vocês Vou fazer algumas troladas com ela lá no meu Instagram também Não vai não Tá nóis Um beijo Amo vocês Uh Tchau 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 Tchau